Ele vestiu a camisa dos dois principais times do Rio Grande do Sul, mas antes de se consagrar como jogador de futebol, teve uma vida difícil em Porto Alegre. Ao PF recebeu Paulo César Tinga, ele conheceu os laboratórios da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, conversou com professores e alunos. O jogador veio a Paz Fundo para apresentar o método Baitinga, um curso online para formação de atletas. Ele conquistou duas Libertadores pelo Inter em 2006 e 2010. Pelo Grêmio, ganhou duas Copas do Brasil em 1997 e 2001. Também foi ídolo em Portugal e na Alemanha. Já sabe de quem a gente está falando? Paulo César Tinga, um volante que era conhecido por fazer gols. Isso mesmo, um marcador artilheiro. Tinga veio até Passo Fundo para apresentar um novo método para a formação de novos atletas e aproveitou para conhecer a estrutura da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UPF. O Tinga é uma referência como atleta aqui no Rio Grande do Sul. Vestiu as duas camisas dos clubes mais importantes do nosso estado e um atleta de uma formação cidadã também destacada. E o projeto que ele está apresentando, sem dúvida, merece a nossa atenção, merece o nosso apoio. E vem o encontro daquilo que a universidade já faz, olhando para a formação de novos atletas, bem como na formação de bons cidadãos. Então, é um momento importante para a universidade receber a visita de um ídolo do nosso esporte. O jogador tem viajado o país, dando palestras sobre a profissionalização dos atletas no futebol desde cedo. Tinga parou de jogar no ano passado, quando defendiu o Cruzeiro. De lá para cá, ele desenvolveu um curso para organizar um plano de carreira para os jovens. Desde que me conheço por atleta, sempre vi vários cursos para treinadores e para gestores. E nunca tinha um curso que falasse diretamente comigo e com a minha família. Então, foi assim que eu pensei em criar o método Baitinga. Então, é um método onde fala a importância da família em uma carreira. E algumas coisas que o próprio atleta deve saber em termos de o que é a realidade do esporte. O quanto de coisas você tem que renunciar para chegar a alguns objetivos. Então, passar a realidade para as pessoas decidirem se realmente querem como profissão ou querem como lazer. Apesar da grande carreira como jogador, Tinga passou por dificuldades na infância e na adolescência. Ele fez do esporte o motivo para mudar de vida e quer passar essas experiências aos jovens. O atleta conversou com os jogadores das categorias de base do Passo Fundo e também com alunos de escolas da cidade, no Vermelhão da Serra, para mostrar que atitudes simples podem sim fazer a diferença na busca pelo sucesso. Tem que ser assim, os que têm experiências mais velhas, passar por os mais novos. Até para levar mais a sério essa carreira de jogadores. E o Passo Fundo tem uma base aí entre os grandes e os pequenos, perto de quase 200 atletas, entre pequenos e grandes. Tem 70 e poucos atletas já federados. Então, para nós é muito bom. Vamos tirar muito proveito disso aí. E até é bom para nós mesmos ouvir e assistir, para nós termos uma experiência para o futuro. E a gente criou uma maneira, numa palestra bem legal, bem simples, de transmitir o que é o método. E eu quero agradecer ao pessoal de Passo Fundo pela oportunidade de estar aqui nessa cidade, uma cidade muito conhecida. Nosso estado sabe o quanto o Passo Fundo é importante em relação ao ensino, faculdade, educação, esporte. A gente quer fazer parte disso também. A gente quer fazer parte disso também.